O que comer carne faz mal? Hoje em dia, com a dieta paleolítica, low carb, dieta carnívora, dieta vegana, você fica um pouco perdido sobre o que faz bem ou o que faz mal? Então, fica aí, já começa se cadastrando no canal e vamos viver a literatura médica científica. Bom, na atualidade, existem muitas informações sobre dieta e todo, todo, todo mundo é nutricionista. Passa por uma faculdade de nutricion, não é verdade? Seja qualquer tipo de profissional da área de saúde ou seja qualquer leigo, os profissionais da área de saúde realmente falam sobre nutrição, às vezes prescribem dieta, sendo que isso é algo específico do nutricionista. Nutrólogos realmente podem prescrever dieta. Qualquer amigo seu pergunta, qualquer mudança dietética, ele mostra exatamente que ele fez uma faculdade de nutrição, é especialista no assunto. Quando geralmente ele pergunta de onde vem sua proteína ou de onde vem sua B12, sendo que ele nem sabe o que é uma proteína ou o que é uma B12. Ou talvez ele não saiba a diferença entre aminoácidos, polipeptídeos, dipeptídeos, monopeptídeos, dipeptídeos, metilcobalamina, cenocobalamina, hidroxicobalamina. Bom, vamos lá para os dados científicos em relação ao consumo de carne e os malefícios à saúde. Porque muito se fala hoje em dia sobre vegetarianismo e veganismo, cada vez mais tem se falado, mas também tem se falado muito mais até de low carb e ou dieta paleolítica. Incentivando o consumo de produtos de origem animal, principalmente carne. A carne vermelha já é há muito tempo correlacionada à incidência de doenças a nível epidemiológico. Como nós podemos ver, esse estudo aqui de Harvard foi publicado em 2012, analisando 40 mil homens e 90 mil mulheres e alegam que uma porção de carne a mais ao dia aumentava a incidência de câncer em 10%, e carnes processadas em 16% e incidência de doenças cardíacas em 18%. Eu acho que foi por volta de 2016, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, alegou que carne processada, ou seja, salsicha, presunto, entre outras, salame, é cancerismo. Não é possivelmente cancerismo ou correlacionado ao câncer, mas sim que causa câncer, ou seja, o cancerismo com A. Lançou até mesmo esse slide aqui, a IARC, International Agency for Research on Cancer, a Agência Internacional de Pestidos no Câncer, mostrando na verdade que até mesmo bacon, por exemplo, que as pessoas falam que bacon é vida, bacon mais seria a morte para o animal e para você, mas como a gente pode ver, para a carne vermelha também é provavelmente cancerismo, ou seja, um cancerismo 2A. Então, existe bastante correlação científica da carne vermelha com o câncer para essa sugestão, essa recomendação, essa alegação do OMS ocorrer. E também para a carne processada. Foram centenas, milhares de estudos por dezenas de anos sendo publicados para essa recomendação acontecer. Que nem aconteceu com o tabaco na década de 40, 50. Foram muitos estudos, durante muito tempo, até realmente admitirem que era não só correlacionado, mas causava câncer pulmonar, o cigarro, entre outros problemas. Desde a primeira vez que eu fui nutricionista, aos 20 anos de idade, ou seja, tem 16 anos, quando eu comecei a me interessar pela nutrição, algo que eu sempre, sempre me questionei foi ela ter me dito pega leve com churrasco, que é cancerígeno. Bom, eu cresci comendo muito churrasco e, obviamente, eu não queria morrer de câncer, não queria sofrer câncer. Então, como que eu vou pegar leve com algo que causa? Tipo, não, olha só, cigarro faz mal, mas fuma meio massa cigarro ao dia para pegar leve. Não faz sentido. Então, na época, obviamente, ela não sabia me explicar que eram as aminas heterocípicas e hidrocarbonetos policípicos aromáticos sendo formados durante o processo de queima da brasa, com a pirólise, mas isso ficou na minha cabeça até hoje. E uma evidência científica bem, bem irrefutável é que, com uma pesquisa publicada no jornal Meat Science, Ciência da Carne, é um fato bem conhecido que a carne na brasa do churrasco forma inúmeros componentes maléficos, incluindo mutagênicos e carcinogênicos, tais como aminas heterocípicas e hidrocarbonetos policípicos aromáticos. Em geral, quanto mais grelhada é a carne, maior são as concentrações dessas toxinas. Tirando a formação de todos os outros produtos da reação de Bailard, que são também tóxicos, cancerígenos, mutagênicos, etc., essas duas substâncias, uma delas só é formada em proteína animal, não é formada em proteína vegetal, e são duas das substâncias mais cancerígenas conhecidas pelo homem. E mutagênicas é que causa mutações ao DNA. Então, será que não tem tanta evidência clínica? Aí a gente pega uma pesquisa de 1975, nos adventistas do sétimo dia de Loma Linda, na Califórnia, que são famosos por sua saúde e longevidade, e por a maior parte da população se abster, a maior parte da população se abster de carne e até mesmo de produtos de origem animal. Desde 1970, sabemos que vegetarianos têm até 70% menor incidência das duas principais DCDs, ou seja, câncer e doença cardiovascular, que mais matam no mundo. Essa diferença nos adventistas se dá principalmente pelos seus hábitos dietéticos, que são baseados no consumo de frutas, vegetais, grãos integrais e oleaginosos, e evitam café, chás, temperos nocivos e alimentos refinados. Aí agora aqui a gente tem uma pesquisa mais recente, publicada em 2011, sobre um assunto muito quente também, que é provavelmente um dos nutrientes que são cancerígenos da carne, chamado de Neu5GC, ou seja, uma molécula de açúcar chamada ácido cialico eniglicolineuramínico, encontrado em diversos tipos de mamíferos, mas não nos humanos, presente em abundância na carne vermelha e biodisponível, é metabolicamente incorporado aos tecidos humanos, agindo como um contribuinte ao processo inflamatório. Esta substância é reconhecida pelo nosso organismo como um antígeno invasor, já que, devido a uma provável mutação há milhões de anos, não conseguimos mais sintetizá-la. A interação dessa substância com anticorpos circulantes anti-Neu5GC provoca inflamações sistêmicas, promovendo câncer hepático devido à alta acumulação deste órgão, até agora comprovado apenas em modelos não humanos, ou seja, só foi comprovado em animais, mas é um açúcar que está presente na carne, mas não está mais presente em nós, que a gente parou de produzir ele ao longo da evolução, e o sistema imune acaba vendo ele como algo nocivo, e acaba causando inflamação e assim produzindo câncer, auxiliando a proliferação, a patogênese. Agora, outra pesquisa bem antiga, mostrando que desde 1970, sabemos que células cancerígenas têm o que foi nomeado de uma dependência absoluta de metionina. Metionina é um aminoácido sulfúrico extremamente rico em produtos de origem animal. Alimentos vegetais têm, mas quanto menos proteico é o alimento, menos metionina se tem. Então, obviamente, frutas têm bem muito pouco metionina comparado a produtos carros. E. Sabemos que ao ser provado que uma cultura de tecidos, células mamárias prosperavam normalmente com restrições de metionina, mas células cancerígenas de três diferentes espécies, incluindo a de seres humanos, não. Ou seja, se a gente não consome muita metionina, o câncer não tem como proliferar. Agora, uma pesquisa muito mais recente, publicada no Jornal de Câncer, em 2003, dietas veganas contêm reduzidas quantidades de metionina, em comparação a dietas onívoros ou lacto-ovo vegetarianas. Devido a alimentos vegetais, leguminosos e alimentos hipoproteicos, como frutos e raízes, serem pobres neste nutriente comparado aos produtos carros. Uma porção de banana de 118 gramas contém apenas 20 miligramas de metionina, uma porção de quinoa de 185 gramas contém 295 gramas em miligramas, enquanto 85 gramas de um bife magro contém 745 miligramas, ou seja, a menor porção era do bife, e contém 30, 40 vezes mais, eu sou péssimo em matemática, mas vai por aí. Fica uma banana e 4 vezes mais, 5 vezes mais, talvez 8 vezes mais, por causa da proporção de gramas, comparado à quinoa. Dietas veganas são a principal estratégia de restrição proteica, calórica e metionina, sem sofrer de fome, falta de volume e saciedade. O paciente come em grandes quantidades e produz uma biomodulação que leva à longevidade e proteção contra o câncer, sem precisar contar gramas de proteína, restringir calorias, escolher alimentos específicos baixos de metionina ou usar tratamentos de terapias caras e invasivas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto